Olha o tamanho desse armário, Toninho. Grande, hein? Grande, hein? É um superclose aqui da Everline. Pronto, Toninho ficou sem graça. Não, é importante mostrar o tamanho do Toninho. Olha o meu tamanho, cobermos nós dois, certo? Lógico. O que a gente vai falar? O pessoal vai trazer as medidinhas. Aqui nós trabalhamos com cozinhas e armários planejados, sempre lembrando que nós dependemos das suas medidas para poder passar um orçamento. Gente, tragam as medidas em uma de nossas lojas que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque nós trabalhamos com material de primeira linha, tá? Armários, nós fazemos com corpo em arvoplaca e marfim ou branco, corpo em compensado, marfim, portas em MDF, temos diversos modelos de portas. Lindas as portas. A parte interna dos nossos armários a gente consegue compor da forma que a gente tem. Vou mostrar para o pessoal em casa. Olha a beleza aqui. Aliás, não é desse armário que a gente vai estar falando? Exatamente. Esse armário está com corpo em arvoplaca e marfim, com portas em MDF e marfim, com essas duas portas e cristaleiras, cinco parcelinhas fixas de 8, 5, 9. Lembrando que é um exemplo. Gente, sempre lembrando que a Eviline é uma fábrica. Então, naturalmente, tem o controle da qualidade e tem alta tecnologia para fazer um projeto bem bonito, não é mesmo? Exatamente, exatamente. E tem muito mais, gente. Eu acho linda essa parte de mostrar. Olha, quem gosta muito de armários brancos tem vários acabamentos. Não perca tempo. E é claro que a Eviline tem diversos endereços. Vamos lá? Aqui onde está sendo gravado, no Casa Imóvel Shopping, piso inferior, loja 25, 26, piso superior, loja 21, o telefone é 212-0204. No Shopping Lar Center, terceiro piso, loja 330, telefone 6222-2829. No Interlara de Canduva, dentro do Casa Companhia, loja 14, 6722-3188, 694-460-89, o telefone da nossa fábrica. Corram para cá. Corram. Eles fazem projetos lindos, closets, armários, dormitórios e tem cozinha, mas agora a gente vai mostrar. Muita qualidade e um bom preço. Eviline. É isso aí. É aqui. É aqui. É aqui.